No meio do ar, no meio do ar, passa o amor de minha filha No meio do vento, o povo toda a tia Entendo ao meu coração, saúde No meio do ar, com água na caixão E no meio do espaço a nos cantar, com o sol do bicho amor E no meio do ar, com água na caixão É a energia, tem gente pra estima, com a resistência amém No meio do ar, com o sol do amor E no meio do ar, com o sol do samba É a energia, tem gente pra estima, com a resistência amém O amor chegou, o balanço do rei Minha salva na rua, era o papo da lua Era a carnaval Quando eu venci a sanguia, uma noite dourada Um sonho real, estava nascendo o tempo Um sonho real, um sonho real, estava nascendo o tempo Um sonho real, um sonho real, estava nascendo o tempo Um sonho real, um sonho real, um sonho real, estava nascendo o tempo Um sonho real, um sonho real, estava nascendo o tempo É Deus que tem o mar e o meu poder morar Esse é o povo que me mostra louca E que ele não pode construtar Quem chegou E que eu estou fazendo uma banda Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado